Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui no canal de perímetro, de comprimento, de circunferência, que é a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Olha só essa questão pessoal. Uma haste de metal de 1,60 metros é utilizada para construir um anel para uma cesta de basquete. Sendo π igual a 3,14, qual é aproximadamente o diâmetro da cesta em metros? Se você for tentar fazer, dá um pause, tenta fazer e depois você volta para conferir a solução. Então vamos lá, olha. Essa haste de metal, ela foi utilizada para fazer o anel, um círculo. Então foi dado o comprimento do círculo, que é exatamente 1,60 metros. E aí ele quer o diâmetro. A gente sabe que o diâmetro, ele é duas vezes o raio, porque ele é aquele segmento que passa pelo centro da circunferência e atravessa a circunferência de um lado ao outro, passando pelo centro. Então isso vai dar duas vezes o raio. E aí o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes r. Comprimento ou perímetro da circunferência, que é justamente o comprimento da linha da circunferência. Bom, então vamos lá. A gente sabe que o diâmetro é duas vezes o raio. A gente tem o valor de π que ele pediu para considerar, que é 3,14. Então olha só que interessante. O comprimento é igual a π vezes 2r, não é? Mas 2r não é o diâmetro, olha. Então daqui a gente já pode substituir isso aqui por diâmetro e já encontrar de uma vez a conta. Então isso daqui é o diâmetro. O π é 3,14, que foi o que ele pediu para considerar. E o comprimento foi dado, é 1,60. Certo? Então olha, como é que vai ficar essa equação aqui? Olha, vai ficar 3,14d é igual a 1,60. Portanto, quem que é o d? Que é o diâmetro? É 1,60 dividido por 3,14. Já que esse 3,14 está multiplicando, ele passa dividindo. Então a gente só tem que fazer essa divisão. Então vamos fazer, ó. 1,60 dividido por 3,14. Então olha só, aqui eu tenho as duas casas decimais iguais, está vendo? Se eu já tenho o número de casas decimais iguais, eu já posso tirar a vírgula e dividir simplesmente o 160 pelo 3,14. Como não dá para dividir, eu vou acrescentar um zero aqui e um zero aqui. Então vamos lá, ó. 16 por 3 dá 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. E aí eu faço a subtração. Zero, aqui veio 10, menos 7, 3. Aqui ficou 5 menos 5, zero. E 1 menos 1, zero. Bom, 30. Né? Não vai dar para dividir. Então eu vou acrescentar um zero aqui. Continua não dando para dividir. Aí eu tenho que acrescentar outro zero. E já que eu acrescentei o segundo zero, eu tenho que acrescentar um zero aqui também. Agora a gente divide, ó. 30 por 3. 10 não pode ser, né? Então vamos tentar o 9. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9. 3, 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Então vai dar o quê? Isso daqui. 10 menos 6 dá 4. Aqui ficou 9 menos 2 dá 7. E aqui ficou 9 menos 8, 1. E aqui subtraiu 2 menos 2. Essas aqui, essas casas decimais já são suficientes. Olha. Olha para você ver as alternativas. As alternativas são com duas casas decimais. Como ele pede aproximadamente, e nós encontramos 0,509, isso daqui é aproximadamente 0,51. Certo? Que é a letra D. E isso tudo está em metros. É bem tranquilo, né? Tem que lembrar das... Da fórmula do comprimento da circunferência, da definição de diâmetro e não errar a conta, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se gostou da aula, não se esqueça do like, da inscrição se não for inscrito e compartilhar para que esse vídeo alcance outras pessoas. Nos vemos na próxima aula.